Olá, ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus e uma boa noite a todos vocês. Tô passando por aqui agora meia-noite pra que nós todos juntos, né, possamos orar juntos e pedir a Deus que venha nos dar uma noite de sono tranquila e muito, muito abençoada. Tá bom? Vamos orar. Eu tenho certeza que Deus, ele vai nos ouvir. Lembrando a todos vocês, mande o projeto profético, tá? Pega um pedaço de papel, profetiza, amados, cria na palavra. Tudo que está na Bíblia é para o nosso ensinamento e para a nossa edificação. Então, vai lá e faz. Deus disse, se projeta alguma coisa, ela te sairá bem, vai dar certo. Ele disse isso, disse, profetiza, ele falou ao profeta Ezequiel, né? Ele disse lá no Novo Testamento, em Marcos, Lucas, é, o que ligares na terra, eu ligo no céu. Amém? Então, pega aí a caneta e profetiza no pedaço de papel, me manda, que eu quero concordar com você, em nome de Jesus, e logo nós vamos dar o testemunho daquilo que nós escrevemos no pedaço de papel. Compartilhe essa oração da meia-noite aí, agora, no WhatsApp das pessoas que você conhece, e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Para receber as orações e deixar o like. É muito importante que você deixe o like aí, tá bom? Vamos começar agora o final de semana, né? Daqui a pouquinho é sábado, e depois domingo, e nós vamos viver um final de semana extraordinário. Vamos orar, amados? Pega aí, por favor, o seu copo com água, porque agora é momento de oração. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós entramos em tua presença, e oramos, meu Pai, ao Senhor. Nós não vamos dormir sem antes pedir, meu Pai, a sua bênção. Pai, perdoa os nossos pecados, os nossos delitos. Que possamos dormir em paz, Senhor. O sono do justo, o sono daqueles que têm consciência tranquila. Abençoa o nosso sono, abençoa o nosso dia que vai surgir, o nosso final de semana. Que seja uma bênção, meu Deus. Que sejam os dois dias mais abençoados da nossa vida. Abençoe todos os projetos que estão sendo, meu Deus, enviados aqui no canal, Senhor. Abençoe todos os votos que estão sendo realizados da Trindade, da Santíssima Trindade. Abençoe os fiéis, abençoe todos os membros do canal. E toque em todas as áreas, meu Pai. Toque na saúde dessa ovelhinha, meu Pai. Não deixarei dormir com dores, sabe, desenganada, meu Deus. O médico, por mais bênção que seja, ele desengana, Senhor. Porque há situações que a medicina nunca vai conseguir resolver. Abençoe a saúde das suas ovelhas, abençoe o sono delas, abençoe a família delas. O casamento de cada uma delas. A vida financeira que seja extraordinária. É o que eu declaro, meu Deus. Consagra, meu Pai, a água que todos vão beber agora. E que através desta água, possamos alcançar o milagre necessário. Assim, eu te peço e te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Beba a sua água e seja abençoado. Tá bom, queridos? Durma com Deus, fique em paz. Deus está no controle de tudo. Eu vou descansar um pouquinho também. E se você precisar, queridos, é só chamar. Tchau. Deus abençoe.